Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é para dar aquela notícia que você está esperando, vocês já acompanharam aqui, que a gente estava procurando apartamento para alugar e agora a gente alugou! Contrato assinado, eu me mudo em exatamente um mês da gravação desse vídeo, que eu não sei quando que ele vai para o ar, mas a gente conseguiu um apartamento maravilhoso em Düsseldorf. Então isso significa que eu vou sair de Colônia, vou para Düsseldorf, que é uma cidade bem pertinho aqui de Colônia, na verdade elas são cidades rivais e eu nunca pensei que eu ia sair de Colônia para ir para Düsseldorf, jamais pensei, só que aí a gente pensou assim, ah vamos dar uma olhadinha aqui nos apartamentos e realmente a gente visitou três apartamentos em Düsseldorf, dois apartamentos maravilhosos e o terceiro a gente achou que era maravilhoso, mas não era maravilhoso. E enfim, aí a gente disse que não, não, não e esse aí foi muita sorte. Aquela coisa né, quando é para ser, é. E gente que, assim, quando eu fui visitar esse apartamento, eu senti uma coisa tão boa dentro de mim, sabe, eu senti uma energia tão, tão gostosa dentro do apartamento e foi muito interessante porque eu falei para vocês nos outros vídeos, eu gravei vários vídeos aqui sobre o processo de procurar apartamento, documentos e tal. E em um dos vídeos eu falei, cara, se a pessoa te convida para visitar o apartamento no dia tal e você não pode, acabou, ela não vai remarcar para você ver o apartamento, né, poucas pessoas vão remarcar. E esse apartamento, como que aconteceu? Eu vi a foto na internet, essas fotos aí, vocês estão vendo agora? Falei, nossa, que apartamento lindo, né? E aí, mandei a mensagem no aplicativo e não recebi resposta. Aí eu falei, poxa, não recebi resposta desse apartamento. Aí comecei a ler, a descrição, uma descrição imensa, comecei a ler de novo e aí tinha uma frasezinha ali que falava que eles só iam receber a visita de quem tivesse feito a visita 3D online, né? Tipo, uma visita virtual e que era para clicar no link tal. E tipo assim, o link não estava destacado, né? Tipo, ele estava assim, no meio da descrição, né? E aí eu tive que copiar e colar o link e aí fiz a visita virtual e na visita virtual, então eu mandei, né, você para fazer visita virtual, você precisa colocar teu e-mail, teu telefone, né? E aí eles, né, fiz a visita virtual, falei que gostei e aí recebi um e-mail falando, então vamos marcar uma visita, me liga na segunda, né? Tipo assim, é na imobiliária e na segunda eu esqueci de ligar e aí ela me mandou um e-mail e falou, você não tem mais interesse no apartamento? A hora que eu recebi esse e-mail eu falei assim, gente, isso é um sinal que esse apartamento é para ser nosso. Tipo assim, ninguém vai atrás de você falando, perdeu o interesse? Você não quer mais? Você não quer mais? E essa mulher veio, né, mulher da imobiliária, né? E aí pergunto, falei, não, eu quero, eu quero. Aí a gente marcou já para o dia seguinte e aí fui lá fazer a visita e tal. E enfim, muitas histórias paralelas a isso. No fim das contas a gente ficou entre esse apartamento em Dulcedorf e uma casa em Colônia, né? E a gente teria dado preferência para a casa em Colônia se as condições do contrato não fossem tão bosta. E muitas coisas que a gente não sabia, né? Que o contrato era com data de validade e que era por um ano e três meses só, a casa, não sei o que lá. E aí quando a gente recebeu o apartamento a gente falou, não, é lá, né? Ele fica bem no sulzinho da cidade de Dulcedorf, vai ser uma outra vida, vai ser uma mudança assim, né? Bem diferente de estilo de vida, tanto meu quanto para a Haley, porque hoje em dia a gente mora no centro, né? Ela ainda mais super central e agora a gente vai morar um pouquinho mais afastado. Uma área verde muito bonita. Tudo ali é muito bonito, eu estou completamente apaixonada pelo apartamento. E é isso, vocês agora vão acompanhar vlogs, né? Da mudança. E sim, eu vou fazer um tour pelo apartamento assim que a gente pegar a chave, que a gente, né, começa a alugar só no mês que vem. Então só no mês que vem a gente está com a chave, mas o contrato já está assinado. Está tudo certo. E a gente está muito feliz agora, né? Esperar as caixas que eu comprei para começar a empacotar. E eu estou com a sensação de muita gratidão desse apartamento aqui, né? Que eu moro, moro nesse apartamento aqui há 10 anos. Eu só consigo sentir gratidão por tudo que vivi aqui. E me sinto pronta para o próximo capítulo da vida, né? Uma mudança de cidade. É pertinho, é super pertinho. É super pertinho. Ainda mais que a gente está, né, bem ao sul, assim, super pertinho. Mas também a gente está saindo do centro, a gente está indo morar juntas, a gente está indo morar numa área verde. Vocês vão ver, né? Ai, estou muito ansiosa pelos stories de manhã, mostrando a minha vista do meu quarto. Ai, gente, eu vejo a hora. É muito, muito, muito lindo lá. De verdade, a gente está muito animada. E esse vídeo aqui é só para dar essa notícia para vocês que torceram junto com a gente, que acompanharam toda essa jornada, que pegaram minhas dicas de aluguel, né? Postei, acho que, três vídeos dando dicas, documentos e muitos causos e muitas histórias. Ali a gente levou dois meses e meio para achar esse lugar que a gente acha que é o lugar certo. Sabe quando você sente, tem aquela sensação de, tipo, é aqui? É, a gente tem essa sensação. Então, a gente está realmente muito feliz. E agora, duas mudanças, né? Tem que mudar da minha casa, tem que mudar da casa dela, no meio da pandemia. E vamos ver como a gente vai fazer isso. Então, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando. E no Instagram, gente. Eu no Instagram que a gente fica sabendo das coisas em primeira mão, que mostro tudo por lá. E é isso. Beijo! E até o próximo vlog! Tchau!